O Mapinguari é uma lenda do folclore brasileiro da região amazônica, que conta a história de uma criatura misteriosa que vive na floresta. Um monstro com cerca de 2 metros de altura, coberto de pelos grossos avermelhados, longos braços, garras afiadas, possuindo apenas um olho em sua testa, uma boca gigante no lugar de seu umbigo com dentes pontudos e afiados capaz de destroçar e devorar grandes animais e pessoas. Segundo a lenda, o Mapinguari é um espírito maligno capaz de se transformar em qualquer forma de vida selvagem. Ele emite um som aterrorizante que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Acredita-se que a origem dessa lenda seja o Megatério ou Preguiça Gigante, um animal pré-histórico que viveu nessas terras há 10 mil anos atrás. Os fósseis gigantes encontrados serviram de inspiração para a lenda do Mapinguari.